Vamos colocar outra polaina, passei o dia ontem acertando a outra, arrumando direitinho, o pessoal fala, pô, mas é tão difícil colocar polaina, é sim, é muito difícil quando se trata de uma polaina com asa, que na minha concepção elas tem que ficar simetricamente iguais, exatas, por quê? Porque elas agem como um leme, e se o leme não tiver direito, tiver correto, tudo certinho, alguma tendência você vai ter, então, por isso que eu demoro para colocar as polainas, enquanto elas não tiverem perfeitas, exatinhas, certinho, altura, inclinação, tudo perfeitinho, eu não paro, entendeu? Então há muitas correções, encaixes, é muito trabalho, parece que não é só pegar e jogar ela lá e colocar, aqui não, aqui ela tem que ficar perfeita, um bom dia a todos!